Música 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 Gerando talentos é o seu lugar Gerando talentos Gerando talentos agora aqui no nosso Gerando Salvação É claro, em clima de dia dos pais Antes de receber aqui os nossos talentos Antes de receber também aqui os nossos papais Vamos receber os nossos jurados Por favor, muito carinho para Ed, Karina e Dani Hoje é um dia muito especial Meninos, se vocês estivessem aqui na pele dos nossos talentos hoje Representando o pai de vocês Tendo a oportunidade de homenagear cada um deles Seria mais difícil, mais fácil Mais emocionante Ou você tentaria se controlar um pouquinho mais para não sair da linha Ed, como seria para você? Fala pastora, fala gente, tudo bem? Tudo na paz? É complicado, né? Porque eu acho que quanto mais tempo passa da nossa vida A gente aprende a dar mais valor Principalmente quando a gente se torna pai Ainda no caso do seu pai A gente aprende o verdadeiro valor O valor da família de ser pai Mas para se apresentar A única emoção que tem que estar é musical Porque se tiver mais emoção pode atrapalhar um pouco Então tem que se controlar Meu pai já falou isso comigo algumas vezes Quando eu cantava assim na igreja Às vezes ele ficava E a Raquel é complicada Porque ela canta Se ela começar a chorar Se ela começar a se emocionar Eu sou muito fácil de sair da linha ali nessa questão Em cima do altar O bicho pega realmente Mas Karina Você acha que para você De repente fazer uma homenagem ali para o seu pai Seria mais difícil? Ou você acha que eles vão se sentir um pouquinho mais em casa Com a presença paterna? Bom, eu já cantei várias vezes Para o meu pai na igreja Meu pai é apóstolo, né? E todos os dias dos pais Eu tenho que fazer uma apresentação Na igreja para os pais E especialmente para o meu pai E todas as vezes Eu me emociono, choro Porque meu pai representa Muita coisa assim na minha vida Não só como um pai Mas como um pastor Um apóstolo Onde eu me orgulho muito Da vida íntegra que ele leva Então para mim é Eu fico meio Só de falar Ela nem está cantando Só de falar Ela já está emocionada aqui É verdade Imagina só se fosse para cantar para ele É verdade Realmente assim Eu quando vou dizer alguma coisa Ou cantar alguma coisa assim para ele Eu me emociono demais Então Dani Você acha que partindo desse princípio aí Do que o Ed falou Da Karina falou A gente vai ter que dar uns descontos hoje Para os nossos candidatos Que vão estar um pouco mais emotivos Ou não Olá Boa teia Tudo bem Pastora Então Eu tenho uma história Eu tenho uma história mais complicada Os dias dos pais Porque na verdade Eu nunca tive um pai Quando minha mãe estava grávida de mim Meu pai faleceu Eu não o conheci Então toda a data Toda essa data Minha mãe nunca deixou passar essa data Então ela fez muito bem o papel de mãe e pai E assim Todo dia dos pais Era ela que recebia as homenagens Então eu tenho uma história especial com esse dia Só que eu a perdi Tem dois anos Dois anos atrás Perdi minha mãe também Então é muito marcante para mim O dia dos pais Né É muito emotivo Fico muito emotivo Eu no caso Eu acho que Eu ia ficar muito emocionado Quando fosse representar Ou fazer alguma coisa Para homenagear minha mãe No caso É bom até para o pessoal Aprender a dar valor Né gente O pessoal que vai se apresentar aqui hoje Nesse palco Tem que estar consciente De que eles vão estar sim Louvando a Deus Vão estar sim Atrás de um prêmio Atrás de conquistar Os nossos jurados A nossa plateia Mas Vale a pena Sim De repente Você poder olhar nos olhos Daquela pessoa que você ama Que vai estar aqui do teu lado Dar valor a isso E fazer justo A essa homenagem Vamos ver agora Quem são os candidatos de hoje Podem entrar por favor A nossa dupla Natália e Naila Entra também O Cleitão Cleitão que está de volta Aqui Já já eu explico o porquê Adila Nascimento E Lênin Scott Por favor gente Carinho para os nossos candidatos De hoje Os nossos talentos Venham pra cá meninos Podem se sentar Por favor Podem se posicionar Como eu disse que eu ia explicar Deixa eu falar pra vocês Aqui sobre o Cleitão Tínhamos uma outra candidata Que se apresentaria hoje Porém Por motivos pessoais Ela não estará mais aqui conosco No Gerando Talentos Que é a Joyce O Cleitão havia sido Nosso último eliminado Antes da saída da Joyce Por isso Por uma chance E oportunidade de Deus Coisa que ele não esperava Nem nós esperávamos Ele está aqui de volta Tendo oportunidade De mostrar Que não deveria ter saído Hein Cleitão Hoje tem que honrar A chance que Deus está dando aí Honrar o paizão Cantar com a alma Cantar com o coração E quem disputa com o Cleitão hoje É a nossa dupla Natália e Naila Também a Adila E a Lene Como da semana anterior São quatro apresentações Desses quatro Um vai se despedir de nós aqui A nossa plateia Ao final das apresentações Já vão ter dado suas notas E já vão ter salvado Um deles Os outros três Ficarão à mercê Das notas Dos nossos jurados Mas hoje eles contam É claro Com um apoio Todo especial E eu quero ainda mais carinho Por favor Bataia Fiquem de pé Fiquem de pé E recebam Com muito carinho Estes Que tem feito parte aí Do plano de Deus Para a vida de cada um Dos nossos meninos Esses que são de suma importância Na vida de qualquer ser humano Esses que estão aqui hoje Para serem homenageados Portanto Aplausos e carinho Para os nossos papais De hoje Podem entrar Podem entrar Por favor Senhor José Valdir Senhor José Carlos Senhor Marcos E senhores Zainhas Olá Bonitões Olha aí Eles tudo alinhado Tudo chique Cadê o microfone Dos meninos aqui Deixa eu falar com eles Cadê o microfone deles Tem o microfone aqui Para os meninos Aqui Meninas É o seguinte Quem é o papai de vocês Marcos Senhor Marcos Cadê o senhor Marcos Senhor Marcos Pega ali o microfone Senhor Marcos Meninas O que vocês acham Hoje a presença do paizão aí Fica mais difícil Ou fica mais fácil Ah Fica mais tranquilo né A gente já está acostumada Está mais segura Mais segura Tem alguém para defender Ó pai Se alguém olhar feio para mim O senhor me defende É mais ou menos isso Marcos Fala para mim Como você se sente De poder ver As suas lindas meninas Aqui hoje Para prestar essa homenagem Primeiramente a Deus E também ao senhor aí Tentando conquistar Mais uma vaga Nessa disputa Para mim É um motivo de muita honra Ver minhas filhas Nesse programa E me sinto privilegiado Por tê-las Como nós sabemos Hoje não é difícil Ter jovens na igreja Permanecer E firme na presença do senhor E eu todo dia Glorifico a Deus Pela vida das minhas filhas Porque Sempre na presença do senhor Glorificando e exaltando O nome do senhor E hoje eu me sinto muito honrado De estar aqui Né Diante delas Amém Glória a Deus Palmas para o Marcos Lene E aí Lene Pra você A responsabilidade É ainda maior Ou você também Se sente mais tranquila Consegue se sentir Um pouco mais segura Tal como as meninas Ah eu acho que Estou num programa Mais especial Mais emocionante Como a Karina falou De você estar A presença do seu pai Estar homenageando Eu estou um pouco Mais emocionada hoje Paizão da Lene É o senhor José Valdir É E aí senhor José Palmas para o senhor José Por favor Quero glorificar a Deus E agradecer por esse momento Esse dia tão especial Especial para mim Para minha filha Para o auditório Para a senhora Para a mundial O poder de Deus E para todas as patéias E o jurado Que esse dia É um dia Muito significativo Para mim Adorar o senhor Ver minha filha Adorar o senhor E estar na presença Aqui Nesse auditório Tão lindo Esse pessoal Maravilhoso E obrigado Seu José Esperto Seu José Já vai conquistando A plateia O carisma natural Já vai falando Ali Tem um detalhe A gente Nunca imaginava Estar aqui nesse programa Eu vou chorar Há alguns anos atrás Ele foi diagnosticado Um caroço Na próstata Câncer E foi justamente Na igreja do apóstolo Onde toda a nossa família Fez uma campanha De um ano E meu pai Ele foi curado E por coincidência A gente está aqui hoje Adorando o senhor Jesus Glória a Deus Dovado seja o nome Do senhor Jesus É isso aí Então uma homenagem Realmente Toda especial Aqui hoje Poxa Eu que fico feliz Em saber Até eu fico emocionada Aqui Glória a Deus Por este momento Pela vida de cada um De vocês Adila Minha linda E aí Paisão na área Só vigiando Como é que está O coração Dividido Porque é uma responsabilidade Mesmo assim E de estar Presenteando A ele Esse momento Mágico E maravilhoso Eu acho que cada um de nós Estamos passando Uma coisa Um momento muito lindo E graças a Deus O senhor Preparou esse momento Para eles também Que é muito importante Nas nossas vidas É Senhor Isaías Senhor Isaías Como é que fica O orgulho de pai Neste momento Com essa filha Tão talentosa E abençoada Para a honra e glória Do senhor Jesus Graças e paz a todos Para mim é um Isso aí Eu só tenho que agradecer A Deus Porque eu sei Que tudo isso Vem dele Tudo isso vem dele Então A Adila Eu não tenho palavras Sinceramente Não tenho palavras Ela sabe que O que é É o que não é Não é E eu Todos os dias Da minha vida Eu agradeço a Deus Pela vida dela Pelos outros cinco Que são seis Inclusive estão Seis filhos Estão todos ali Estão todos aqui Que lindo Fica de pé aí Por favor A família Cadê Cadê a família Outro lá no fundo Lá Felipe Todo mundo aqui Que beleza Gente Que coisa linda Isso representa O dia dos pais Sejam bem vindos Quero prestigiar Aqui a maninha Então o que me Fico mais emocionado Que O que a Adila Tem passado Não só Para mim Pai Mas ela tem passado Uma Uma comunhão Com Deus É o que eu tenho Ensinado sempre ela Seja sempre Transparente com Deus Fale tudo Que você Tem no seu coração Para com ele Que você deseja Que você quer ser Primeiro Dê a ele Que o seu já está preparado O que ela vem mostrando Eu glorifico a Deus Todos os dias Da minha vida Porque eu sei Que Deus É presente Em tudo o que ela faz Para a glória de Deus É gente Haja coração Hoje aqui Haja coração Dia dos pais Pois é Tudo que esses meninos Têm feito aqui É para honra e glória Do Senhor Jesus E é claro Com o ensinamento Direção Desses homens de Deus Que tem abençoado A vida deles Vamos conhecer agora O último pai da noite O pai do Clayton Senhor José Carlos Seja bem-vindo também Antes do senhor falar Deixa eu saber do Clayton Né O Clayton Bom filho A casa torna Como está o coração aí Clayton Hoje Na presença do Paisão Não tem Assim Não dá para explicar Em palavras Eu estou muito feliz Estou muito alegre Eu quero Já aproveitar Também o gancho Que eu estou muito feliz Na presença de estar aqui O meu pai Né E juntamente A minha mãe de coração A Denise Que está ali na plateia Cadê a mamãe? Ali Que fizeram um sacrifício Devido ao serviço Mas graças a Deus Estão aqui Para Prestigiar Eu estou muito feliz Assim Retornei É só Deus Para explicar Pastora Não dá para explicar É isso aí Seu José Como que o senhor se sente Vendo toda essa felicidade De seu filho? Eu acho Bom Parabéns a todos Por esse dia Por essa Essa aproximação Do dia dos pais Né Que nós estamos vivendo hoje Pelo dia dos pais É uma grande satisfação Para qualquer um pai Para nós Pai Para todos os pais Do Brasil É Saber Ter um filho Que prega a palavra de Deus Que sempre prega o bem Que está no caminho do bem Que sempre É Traz esse Esse exemplo Para todos nós Brasileiros É estar Sempre pregar o bem E estar no caminho do bem E Quanto cidadão E cidadãs Né É uma felicidade E hoje Eu me sinto Honrado Como Como pai De ter o meu filho Cleito É Seguindo esse caminho O caminho Da paz O caminho Da felicidade E o caminho De encontro Sempre encontro Com Deus Obrigado Glória a Deus Tá aí Lindos exemplos Para você aí de casa Se de repente Hoje Você vira e fala Pastora Infelizmente Num momento Num momento como esse Eu não tô Podendo falar O mesmo Que esses meninos Falaram Ou se você é pai E não pode Hoje dizer Dar o mesmo depoimento Que esses pais Deram Saiba que nada Nunca está perdido Nós temos um pai Que tem olhado por nós A todo momento Que nos ama Que tudo que ele quer Nos fazer feliz Então faça como foi dito ali Entregue primeiro Para Deus Tenha uma vida Limpa com Deus Porque o que é seu Já está preparado Por ele No devido momento Ele vai honrar você Ele vai honrar A sua família E você vai poder Também se orgulhar Levantar a sua cabeça E dar um testemunho De vida Vamos agora As apresentações De hoje Vamos as apresentações De hoje Começamos aqui Sorteando Sempre um rostinho O ideal Era a gente Sortear E a pessoa Sorteada Ela não cantar Ela indicar Alguém Para cantar No lugar dela Mas Em respeito E carinho Aos papais Que estão ali Que vão ficar Muito bravos Com quem escolher O filho deles Vamos fazer Simplesmente assim O rostinho Que sair Já vem aqui Para o nosso palco E canta Para a gente Canta para o Senhor Jesus Canta para os nossos jurados Para a nossa plateia E especialmente Para o seu papai Quem vai cantar Quem vai abrir Hoje As portas Do Gerando Talento Zébele Por favor Mostra para mim O rostinho De quem vai começar Cantando aqui Hoje Adila 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 Minha linda Vem pra cá Adila Vem pra cá Bom Respira fundo Coração tranquilo Mediante a tudo ali Que o paizão Falou Que Deus possa Estar te honrando E te usando Ainda mais hoje Antes disso Vamos assistir um VTzinho da Adila E ela volta Cantando Arrasando aqui No Gerando Talento O pai que está aqui É o Isaías Pai da Adila E eu quero conhecer Um pouquinho Da história da Adila Isaías Desde quantos anos Ela começou a cantar Bom A Adila Ela começou a cantar Bem pequena E já no No ponto Da gente descobrir Se ela tinha Se ela tinha Jeito pra isso Ou não Porque uma das coisas Que a gente Que a gente É Vê muito Principalmente dentro Da minha casa A gente não procura Nenhum deles Se tem condições Tem Se não tem Não tem É uma verdade Que a gente vive A qual Deus colocou Nosso coração É a transparência E isso Vinha herdando Dos meus pais Meus pais Eram muito transparentes No que eles falavam Se eles viam a gente cantar Se estava desafinado Estava desafinado Se não tinha condições Não tinha condições Eu penso da seguinte maneira Quando eu olho Às vezes Estou Só Eu fico pensando Senhor Eu não tenho desculpa Nenhuma pra dar Porque o que o Senhor me deu As armas que o Senhor me deu É tremenda Que Que é os meus filhos Entendeu Então A Adila Ela é uma benção Na minha vida Da minha esposa Dos irmãos Ela realmente Vestiu a camisa Da família E Isso É maravilhoso Aos olhos de Deus Quando a família Se une Num propósito De adorar a Ele E uma coisa é certa Eu sei que Ela chegou até aqui Foi que Deus Trouxe ela até aqui Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O seu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em Ti Não troco a nossa comunhão Pelo prazer Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo estou E quando as minhas forças Resgotar O Teu anjo Vai me alimentar Pois Teu anjo Pois Teu anjo Eu posso não ver O amanhã Mas hoje sem Esse deserto Vai chegar ao fim O meu Deus está cuidando de mim Não troco a nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo estou E quando as minhas forças Esgotar O Teu anjo Vai me alimentar Pois Te adorar Eu fiz Sustentar-me De pé Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais É mais Que estratégia Deus Eu posso não Ver o amanhã Mas hoje sem Este deserto Vai chegar ao fim O meu Deus está cuidando de mim Pois Te adorar É o que sustenta-me De pé Não vou perder Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais Que estratégia Eu posso não Ver o amanhã Mas hoje sem Esse deserto Vai chegar ao fim O meu Deus está cuidando de mim Adila Nascimento Glória a Deus Adila Quanta emoção Nessa voz Antes de ouvir aqui Os nossos jurados Dai pode trazer a urna Pra gente saber Quem vai falar Pra Adila Eu vou deixar A nossa plateia Dar as notas Enquanto O paizão Da Adila Aqui O senhor Isaías Vai falar Pela filha Senhor Isaías Como o senhor acha Que foi aqui A apresentação Está sem microfone Gente Tadinho Cadê Como o senhor acha Que foi a apresentação Da Adila Hoje Fala aí Pro pessoal Dar a nota Da Adila Valendo A apresentação Da Adila Ela sempre Passa isso Essa unção Porque na verdade O que ela tem O que Deus tem dado A ela É uma unção Muito forte E é o que ela Passa sempre Ela não muda Ela sempre procura Apresentar primeiramente A Deus Pra que a pessoa Sinta de fato A unção de Deus Através do louvor Eu não tenho O que é senhor Ou seja Adila Nota 10 do paizão É o que está valendo Não vou nem pedir Para os jurados Falarem a nota 10 Vou pedir a opinião Vou pedir as dicas Mas não vou pedir A nota deles Depois eles anotam Ali no papelzinho Que a deles Hoje não está valendo Muito não Entendeu Que vale a do paizão Aqui atrás Bom Vamos ver Põe a mão aí Por favor Adila Tira um rostinho Karina Dani Ed Quem será Que vai falar Com você Eu acho Que ela ficou Com medo A cara dela Pra Karina Agora Foi cara de Ui Karina O que que você Achou hoje Da apresentação Da Adila Nascimento Por que com medo Adila Adila Minha florzinha A gente sabe Nós Na primeira apresentação Que você fez A gente Amou a sua apresentação Seu potencial Sua voz Seu timbre Sua pegada Como disse até o Daniel Da última vez Só que hoje Essa música Não favoreceu O tom da música Estava Eu creio que alto Pra sua voz Então assim Você Teve que forçar Bastante Você me tonou Bastante Pra baixo Porque o tom O tom Da música Tava Um tanto alto Pro seu alcance Bom Adila Falei que era melhor A gente só ouvir Seu pai Falei Falei Mas vamos ouvir Um pouquinho Também do Dani Dani O que que você Achou da Adila Hoje Então Adila A Adila É sempre Surpreendente Porque a Adila É a presença De palco Dela É uma coisa Única Ela consegue Colocar um sentimento Interpretar a canção Com um jeito único Aí você entra No que o pai dela Falou Espírito puro Exatamente A gente sente Mas porém É um programa E aí não podemos Ser injustos também Às vezes Uma dica Que eu vou deixar É que você pode Abaixar meio tom Por mais que de repente Você consegue atingir o tom É interessante que você Diminua meio tom Por quê? De repente no dia Você não tá com a voz boa E aí você Mesmo não estando com a voz boa Você consegue um bom desempenho De repente no ensaio Tava bom pra caramba Só que chegou aqui De repente a voz Tava um pouco cansada E aí ficou nítido Que tava muito sufocante Chegou alguns momentos Da música Que ficou sufocante Tá bom? Bom Já foram dadas as opiniões A nota do paizão da Adila Vamos ver depois A nota Dos nossos jurados Adila, minha linda Senta lá Senta lá Fica tranquila Porque nós vamos descobrir Agora Depois da Adila Quem se apresenta aqui No palco do Gerando Talentos Por favor Mostra pra mim Ébeli Vamos sortear o próximo rostinho E o próximo rostinho É de quem? Eu não enxergo Tá aqui, gente Ah, tá Eu acho que eu vi o cabelo Meio loiro ali Tá enxergando Vocês enxergam daqui? Eu enxerguei só o cabelo Luana Luana? Luana A Luana A Luana então vai ajudar a Lene Ó Lu Solta tudo, entendeu? Vai nascer não Toda a voz Só não sai daí ainda Fica aí Que não pode rolar tanta emoção assim Lene Vamos assistir o seu VT E depois você volta cantando pra gente Aqui no Gerando Talentos E eu estou aqui ao lado do pai da Lene Scott Da cantora Lene Scott E ele é super, gente Orgulhoso e feliz por conta da filha É isso mesmo? É isso mesmo Eu quero saber Por que que sua filha merece ganhar? É muito lutadora Entendeu? Guerreira Começou quatro anos cantar na escolinha Com cinco anos ela foi pra igreja Ela canta desde pequena E essa oportunidade que ela vai ter Que tá tendo aqui no Mundial Poder de Deus Vai ser um objetivo muito grande pra ela Na vida dela E eu tô feliz de estar aqui É Gravando esse programa dos pais Dizeria na era uma Uma grande felicidade Que dê tudo certo na vida dela Espero em Deus que ela Seja vencedora Ela é vencedora, guerreira Já é, já tem uma carreira Ela é valente, é guerreira E eu creio no talento dela Que Deus é o túnel de Deus Dê na vida dela Vamos lá, agora é com vocês Tudo que eu sou Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo foi meu pai, quem deu Tudo que eu tenho, não que eu mereça Tudo isso vem de Deus Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo foi meu pai, quem deu Tudo que eu tenho, não que eu mereça Tudo isso vem de Deus Vem de Deus Sozinho eu não consigo, pai, eu senti, eu não consigo, meu Deus Sozinho eu não consigo, não consigo Sozinho eu não consigo, pai, eu senti, eu não consigo, meu Deus Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Tudo que Deus preparou é bem melhor É bem melhor É bem melhor Tudo que já se preparou É bem melhor É bem melhor É bem melhor Coração Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo foi meu pai quem deu Tudo que eu tenho Não que eu mereça Tudo isso vem de Deus Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo foi meu pai quem deu Tudo que eu tenho Não que eu mereça Tudo isso vem de Deus Deus Sozinho eu não consigo Pai eu Sem ti eu não consigo Meu Deus Sozinho eu não consigo Não consigo Sozinho eu não consigo Pai eu Sem ti eu não consigo Meu Deus Sozinho eu não consigo Não consigo Eu não consigo Tudo que Deus preparou É bem melhor Pra vocês É bem melhor É bem melhor Tudo que Deus tem pra nós É bem melhor 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 Tudo que Deus tem pra mim É bem melhor É bem melhor É bem melhor É bem melhor É isso aí Glória a Deus Lenny Scott Aqui no Gerano Talentos E aí a Luana Tá firme e forte? Tá firme Passei a noite no hospital Jesus rapaz Tomei bastante soro Essa noite Ai meu Deus Mas por isso Tá mais forte ainda A mais forte ainda Ainda com a presença Do paizão lá atrás Podem dar as notas Da Lenny Enquanto isso Vamos ouvir A nota que o pai Dela tem pra dar É isso aí Seu José Fala pra mim O que o senhor achou Da apresentação da Lenny Hoje aqui Olha lá pra ele Magnificamente Deus preparou ela Nessa tarde Deus tá com ela Ela tem talento Desde de oito anos Que ela cantava Na igreja Nas escolas Isso é o talento de Deus Eu creio muito Na força dela E ela pra mim É uma guerreira E ela veio agora À tarde aqui Outra noite Para dizer Que Deus tá conosco Deus tá nesse lugar E pra mim Ela representou Muito bem Lindamente Deus abençoe Nota dez Para a Lenny De acordo com o paizão Papai né Mas traz pra mim Dai Vamos ouvir agora Os nossos jurados Sobre a Lenny Scott Tira pode tirar Minha linda Vamos ver Quem vai falar Pra você Aqui hoje Deixa eu ver Ed Ed Por favor Ed Ed fala pra mim O que você achou Da Lenny Meu Deus do céu Essas mulheres Não tem juízo não Gente Ela vem Quantos meses Eu tô indo pra nove Já Ela vem com salto alto Quando começou a música Eu falei Só falta ela sair Pulando no palco Meu Deus do céu Meu Deus Eu nem reparei nisso Isso devia ser proibido Na regulamentação Vou conversar A professora ficou preocupada Agora eu fiquei preocupada Agora eu fiquei preocupada Mas com relação A apresentação da Lenny Muito legal Eu gosto muito Da voz da Lenny Sei das dificuldades naturais Diafragma É uma coisa impressionante Eu falei Meu Deus do céu Ainda uma música agitada Será que ela vai fazer Abusada É Mas mandou muito bem Teve logicamente Algumas semitonações Mas assim No geral Gostei demais Arrebentou Parabéns Obrigada É isso aí Vamos ao Dani Fala Dani O que você achou Aqui da Lenny Então Tudo bem Lenny Tudo bom Deixa eu te falar Eu gosto muito Dessa interação Que você faz Sem tirar a responsabilidade De você cantando Você fez a interação Ficou muito bacana Gostei da sua apresentação Também Teve essa questão Da semitonada Estava conversando Com o Ed também Mas o que acontece Aí Vai muito de respiração Também A gente Não foi algo Que ficou extremamente Claro Tá bom Mas foi muito boa A apresentação Obrigada Muito boa Portanto a apresentação Da Lenny Senta lá Pelo amor de Deus Tira esse sapato Senta lá E fica quietinha Enquanto isso Herb Mostra pra gente Quem é A próxima voz Aqui do nosso Gerando Talentos Hoje Por favor Nossa dupla Vem pra cá Por favor Meninas Natália e Naila Podem vir Podem vir Paisão já tá ali Esperto pra ver O que que vai acontecer Com essas lindas gatinhas Depois do nosso VT Oi Jesus Veja e eu ficava sempre lá fora Esperando né E eu tava lá Com aquele barrigão Sentada E aí chegou um irmão Eu nem sabia que ia ter uma filha ainda E ele pegou e falou Ah irmã tá cansadinha aí né Aí ele voltou e falou assim Olha Eu fui ali Eu fui ali quando eu voltei E o Espírito Santo de Deus Mandou falar com você Que dentro da sua barriga Tem uma cantora E E assim Mesmo sem saber né Eu acreditei naquilo E E E realmente nasceu Minha cantorinha A Natália E a Naila Eu Eu não imaginava Que a Naila Ser cantora Mesmo estando na igreja né Eu não imaginava E a Naila Desde pequenininha também Elas iam na igreja Cantavam com as crianças Mas normal Como todas as outras crianças E uma vez Teve uma festa na escola E a professora Débora Me chamou e falou Olha Naila Eu vou colocar a Naila Pra fazer um solo Porque ela Daqui Ela Nossa Ela foi tão bonita Cantando com as crianças Até eu me surpreendi E aí foi A Naila cantou Aquele dia E todas as professoras Iam falar comigo Você tem que levar Essa menina em algum lugar Essa menina canta muito Aí eu falei Não Mãe né Todas as mães Se emocionam Com criança cantando Aí tá Quando chegou no dia dos pais A Naila foi lá e cantou E quando eu vi Todos aqueles homens Grandão Chorando Ao ver minha filha cantando Aí realmente Eu vi mesmo Que Deus tinha um chamado Na vida delas duas E aí elas começaram A cantar juntas Na igreja Que chegou um dia Que elas começaram A estudar até na mesma escola Sempre na escola E a diretora falou Não vou colocar essas meninas Pra cantar nas festas E aí foi A Nathalia A Naila Cantar em tudo Quanto é canto Aí daqui a pouco Vem alguém Liga lá Eu sou daqui Da prefeitura de Caieiras Eu fiquei sabendo Que as suas filhas Canta Dá pra elas vim aqui Cantar Vai ter uma coisinha Aqui na prefeitura No centro cultural Dá pra elas ir Eu falei Vai né O meu coração É velhinho Eu acho que é o que mais bate forte É Eu fico A semana toda Quando elas vão gravar Pego no pé Sabe Faço chazinho Oro Levanto de madrugada Chamo elas Sempre tô falando pra elas Mesmo que é uma competição Vai lá e louva o Senhor Dá o seu melhor Pro Senhor O que o Senhor tem O que o Senhor vai fazer A gente não sabe Mas eu sempre falo pra elas Esquece que é uma competição E louva o Senhor Faça aquilo que vocês fazem na igreja Louva o Senhor E é isso Meu coração fica apertadíssimo Eu fico lá Nem consigo ver Na hora que elas estão cantando Eu nem consigo avaliá-las Eu fico lá Fecho meus olhos Fico com as minhas mãos estendidas Orando e pedindo pro Senhor Senhor Toca nas vidas Assim como o Senhor faz Na minha vida Quando eu as vejo louvando Faça com que as pessoas sintam também Essa unção Isso que o louvor traz Na vida das pessoas Que move A vida das pessoas É isso Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e esta lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a sua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Nem vão outrora Derramou seu sangue e camisim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar no fundo do poço Te reter, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Nem vão outrora Derramou seu sangue e camisim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reter, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé modificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Natália e Naila Natália e Naila Essas duas lindas aqui Do nosso Girando Talento Eu amo essa música Com vocês então Ai meu Deus Se meu pai estivesse aqui Ele ia apaixonar gente Dupla, esse negócio de segunda voz De encaixar e tudo mais Parabéns meninas Mas Estou dando uma de mãe aqui né Deixa eu ouvir o pai das meninas Enquanto a nossa plateia vota Valendo Pode dar a nota aí Para Natália e Naila Enquanto isso Vamos ouvir o Senhor Marcos E aí Senhor Marcos Representaram? O que o Senhor achou Da apresentação das meninas aqui hoje? Posso dizer que foi ótima E eu no jurado daria 10 E dizer que estamos juntos Já passa a responsabilidade né Senhor Marcos Já manda o recado Ótimo então Nota 10 Na opinião do Paizão aqui Vamos ver Quem vai falar então Ah é o Dani Só tem o Dani Meninas Dani por favor O que você achou Da apresentação Da Natália e Naila? Tudo bem Natália e Naila né Naila Tudo bem Existem pessoas que durante o programa Elas vão escutando os conselhos E aí ela começa mais ou menos Vai melhorando e vai crescendo Foi passado para vocês Poxa vamos melhorar a questão da afinação Pô hoje não foi bem E cada apresentação que vocês fizeram Desde a volta Vocês estão crescendo a cada dia Então vocês merecem os meus parabéns Parabéns nosso aqui Muito obrigada Parabéns da galera Nada Vocês não fizeram nada aqui Que arriscasse Ou algo fora do que vocês podem fazer Se fizeram dentro do que vocês sabem fazer Não procuraram inventar nada E ficou muito bacana Muito obrigada Dani Mais uma opinião Por favor Alguém me falar Karina ou Ed 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 pode falar O que você achou da apresentação Da Natália e Naila? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom A timbragem de vocês é uma coisa impressionante Quando vocês abrem Parece que a mesma voz É uma coisa impressionante Muito bom Assim como o Dani falou Está crescendo Parabéns as duas Apenas um toque para Naila Cuidado Naila Às vezes Eu percebo Às vezes Logo quando você entra solando Às vezes você entra com gás demais E passa um pouquinho das notas Às vezes Você está abrindo o vocal Você vem com tudo Então quando você começa a solar Às vezes dá uma respirada Mas depois você mandou super bem É só esse toque que eu percebo Toda primeira vez que você sola Às vezes acontece esse lance De passar um pouquinho da nota Mas a apresentação de vocês hoje Foi emocionante Karina também quer falar para as meninas Pode falar Karina Eu só queria fazer uma pergunta Se além de mim Alguém mais se arrepiou Da música do início ao fim? Ai eu fiquei emocionada Eu fiquei emocionada Eu sou apaixonada Particularmente pela música Na voz das meninas Então me encantou muito Meninas podem ir lá Sentem lá por favor E as notas já foram dadas Agora vamos à nossa última voz A nossa última voz de hoje É aqui A nossa voz masculina O único homem hoje a se apresentar Vem pra cá portanto Cleitão Pode vir Ele que volta ali Pra mostrar o seu talento Hoje acompanhado do paizão Opa, cadê ele? Tá aqui? Opa Que hoje escolheu uma música Particularmente também Muito especial pra mim Pra toda a minha família Espero que seja pra vocês também Daqui a pouquinho Vocês vão descobrir qual é Depois do nosso VT O pai de Cleitão É uma felicidade É um filho que nunca deu trabalho E eu espero que continue sempre assim Eu gostaria que as pessoas Vissem o meu filho Como um cérebro de Deus Uma pessoa que tá sempre fazendo o bem E que seja um exemplo Pra todos os brasileiros Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Suas necessidades Atende hoje Não deixa o soldado Ferido Ferido morrer Ferida o bálsamo Que a ferida será Protege-os com teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso Descanso Fofre estará E toda angústia Sairá Não deixa os fiéis Soldados Feridos Morrer 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 Não pode soltar Sem socorrer Sem socorrer O povo mais forte faz viver E não podes nem chegar soltando ferida Morrer, morrer, morrer Morrer, morrer, morrer Deus gera sua vida Assim como Davi Fui moço, estou velho Mas nunca vi um justo Desamparado Ele não desamparou os seus Ele não desamparou os seus Amém 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 Glória a Deus É Tem coisas que não se explicam Ninguém sabe porque que o Clayton voltou aqui Ou talvez até hoje a gente não sabia Mas Deus tinha um propósito Tinha que vir aqui e dar esse show pra gente É isso aí Glória a Deus Vamos ouvir então O que o senhor José Carlos achou dessa apresentação Fala pra mim senhor José Enquanto a plateia vota Valendo Senhor José O Clayton se saiu bem aqui hoje? Muito bem E o Clayton pra mim é nota 10 Sempre foi nota 10 E eu espero que ele continue brilhando sempre Como sempre brilhou Obrigado É isso aí Cleiton Cleiton Simplesmente surpreendente sua apresentação Como a pastora falou Nós não sabemos o porquê ele voltou Não é pastora? Exatamente Porém Surpreendeu Interpretação única Nós estávamos perguntando Porque a gente não conhece Eu e o Ed não conhecemos essa canção E a gente perguntava E aí tem isso na música? Não É outra música É outra música Tem isso Faz isso Não É tudo realmente Interpretação própria do Clayton Realmente surpreendeu A nós A plateia E todos Pode falar Dani O que você achou do Clayton aqui hoje? O Clayton Quando ele começou a cantar Aí eu falei Ah não acredito que ele Que ele vai fazer o mesmo andamento da música Porque essa música Porque não é a pegada dele Não é a pegada dele Aí eu já ia falar Ai meu pai Aí daqui a pouco entra um Blusa Blues Um blusa aí Cara quebrou tudo Quebrou tudo Parabéns Se aventurou Foi lá e fez a sua parada Ficou bonito pra caramba Parabéns Ó Pastora Eu queria mandar um abraço E um beijo no coração do apóstolo E da bispa Que hoje são meus pais Hoje eu considero ele como um pai Tanto carnal Quanto espiritual Um abraço apóstolo e bispa Deus abençoe vocês Ó Essa música é uma homenagem a vocês Vai lá Clayton Senta lá Vamos aguardar Vamos conferir aqui os resultados Vamos apurar as notas E saber como foi aqui que se saiu Cada um dos nossos talentos Enquanto isso Deixa eu dar um pulinho ali na loja GS Que tem com certeza um presente muito legal Para o seu pai nesse dia E para toda a sua família também Fala para a gente Davi Boa noite pastora Boa noite você de casa Hoje nessa carta tão especial Quero mandar um beijo para todos os pais Inclusive o meu Que adoraria ganhar este boné do Gerando Salvação Pai Ó Esse daqui eu já separei para o senhor E você aí de casa que quer separar um bonézinho desse aqui Ou uma camisa Ou um fone para o seu pai É só você entrar na nossa loja virtual Do Gerando Salvação É fácil Aqui no seu rodapé você coloca www.gerandosalvacão.com.br Barra loja GS E você pode adquirir todos os nossos produtos Ineditamente na sua casa É isso aí Davi Lembrando que você tem que entrar no nosso site ainda hoje Participar da nossa enquete Para o troféu Gerando Salvação Deixe lá sua opinião Melhor cantora, melhor música Cantor revelação Fale para a gente Do que você gostou esse ano no meio gospel E nós vamos estar aqui Com a honra e glória do Senhor Jesus Prestigiando cada um desses talentos Que tem feito a diferença E tem realmente gerado salvação Mas Aproveite também para dar uma passadinha Nas nossas redes sociais E fazer parte desta família Se você de repente chegou agora neste programa Ligou agora a sua TV Ou se já está com saudade De ouvir um pouquinho Do que cada um dos nossos talentos fez aqui hoje Não se preocupe Vamos ouvir agora neste momento Vamos reprisar um pouquinho De cada apresentação Para você escolher aí Quem é o seu preferido de hoje Eu posso não ver o amanhã Mas Oh Deus Sozinho eu não consigo Pai eu Sem ti eu não consigo Meu Deus Sozinho eu não consigo Não consigo Vai te arrancar do fundo do poço Te erguer Te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos Sozinho eu não consigo Sozinho eu não consigo Sozinho eu não consigo Você ouviu Você ouviu essas lindas vozes Lindas apresentações feitas aqui hoje Não foi só pra você e pra sua família não Foi também pra família deles Pra cada papai que está sentado aqui assistindo Prestigiando Cada uma dessas apresentações Pois é Mas Infelizmente Nem todo mundo Segue na disputa Nossa plateia Dá suas notas Cada jurado Também dá aqui Suas notas E hoje A plateia salva alguém Os jurados Mais dois Uma pessoa Se despede Da nossa programação Nem sempre é um dia bom Pra aquela pessoa Às vezes a voz ruim Às vezes um dia errado Uma escolha de música Não tão boa assim Já pra outros Tem dia que a luz brilha De uma forma inexplicável Pois é Quem será que conseguiu brilhar Aqui no palco do Gerando Talentos hoje? Quem será que se saiu melhor Na opinião Da nossa plateia? Quem será que se saiu melhor Na opinião Dos nossos jurados? Porque Deus atende a fé Lembrando Eu tô cheia de fé Aqui no meu coração Entendeu? Eu vou usar da minha fé hoje Lembrando que Estão ali Quatro homens de Deus Quatro pais Que vieram Pra apoiar Os seus filhos E serem homenageados Por eles Quero aproveitar Aqui Pra deixar um recado Um carinho Um beijo Um abraço Todo especial Pro meu pai Ele que Sempre esteve Ao meu lado Sempre fez parte Da minha vida Agradecer Agradecer Muito mais Pelos momentos Em que eu errei E o Senhor Mesmo sendo difícil Fazer isso Me repreendeu Ao invés de passar A mão na minha cabeça Agradecer Porque se não fosse Pelos ensinamentos Pelas broncas Pelas repreensões Eu não estaria aqui hoje Agradecer Por todo o carinho Ele que não teve Ao longo da sua vida Um pai Pra cuidar dele Pra estar ao lado dele Ele que saiu de casa Muito jovem Que perdeu a mãe Muito cedo Nem sequer Teve apoio Assim De familiares E não Não sei como explicar Como uma pessoa Que nunca recebeu Tanto carinho Sabe dar Tanto carinho Que tem sido O pai Não só Meu E da minha irmã Mas de milhões De pessoas Espalhadas Aí pelo mundo Afora Pessoas que chegam Ali no altar Da igreja Todos os dias Ou até mesmo Pra gente E que muitas Das vezes Não conseguem Nem expressar O quanto Te amam Sem ao menos Já terem chegado Perto do senhor Mas que conseguem Mesmo a distância Receber Todo o amor Que o senhor Tem guardado Aí dentro Desse coração Dizer pro senhor Dizer pro senhor Que se um dia Alguém chegar Como muitas Vezes acontece Apenas pra criticar Pra apedrejar Ou pra dizer Que não vale a pena Se dedicar Tanto assim Não acredite Eu E não só eu Mas muitas E muitas Almas Somos frutos De todo esse amor Eu sei O quanto É difícil O quanto Dói O quanto Machuca Quando você Doa sua vida Em prol De alguém E vê Alguém Criticando Vê alguém Te massacrando Ou falando Coisas Que você Sabe Que não É Mas o Resultado Que isso Tem trago Aí pro Mundo Inteiro O fruto Do seu Amor Do seu Trabalho Do seu Empenho Da sua Dedicação O fruto Da sua Sinceridade Da sua Transparência Da sua Capacidade De perdoar Que as vezes Parece infinita Não dá Pra entender O quanto Nós erramos O quanto As pessoas Às vezes Te machucam Te decepcionam E mesmo assim O senhor consegue Cinco minutos Depois sorrir E pegar alguém No colo Vale a pena Eu E muitas Outras almas Eu e muitos Filhos Que o senhor Tem Espalhados Pelo mundo Afora Estamos aqui Hoje Pra dizer Que te amamos De todo o coração Estamos orando Por você E te desejar Um feliz Dia dos pais Quero aproveitar Também Pra desejar Então você Não espera Apenas Um companheiro Você espera Alguém que Esteja ali Pra te ajudar Tal como Seu pai Te ajudava Pra você Meu amor Que também Tem feito Isso Um beijo No seu coração E feliz Dia dos pais Bom gente Falei Falei Mas tem Alguns outros Pais ali Atrás Esperando Um outro Resultado Uma outra Frase Vamos A nossa Primeira Pessoa A se salvar Hoje aqui Em primeiro Em primeiro Lugar Na opinião Da nossa Plateia Que foi Eu tô até lendo Aqui gente Porque tá confuso Foi diferente Da opinião Dos nossos jurados Como quem salva É a nossa Plateia Com uma Diferença Mínima Mínima Menos de um décimo De ponto Menos de um Praticamente Um empate Técnico Foi Muito mínima A diferença Da primeira Colocação Pra segunda Colocação Tanto é Que os nossos Jurados Deram Quatro décimos A mais Para a pessoa Que ficou Em segundo Lugar De acordo Com a plateia A plateia Escolheu um Jurado Os outros Quem salva A primeira Pessoa É a plateia E com uma Diferença Praticamente Inexistente O papai Que já Pode sorrir Que já Pode relaxar Hoje aqui É o senhor Falar pelo nome Do papai Hoje Senhor Senhor Marcos Pai Pai de Natália E Naila Que ocupam Hoje aqui O nosso Primeiro Lugar De acordo Com a nossa Plateia É isso aí Meninas Parabéns Papai orgulhoso Ali Podem ir Não Faz o seguinte Fica aí Fica aí Por favor Pode ficar Fica aí Fica aí Que eu quero Ficar com vocês Um pouquinho Mais hoje E vamos Para o nosso Segundo lugar Em segundo lugar Primeiro lugar De acordo Com as notas Dos nossos Jurados Praticamente Empate técnico Como eu falei De acordo Com as notas Aqui da nossa Plateia Quem também Já pode Comemorar Ao lado De Natália E Naila Muito angustiado Com isso Olha Por enquanto Eu ainda não estou Angustiada Que a gente ainda Está na parte De salvar alguém Duro É a parte De eliminar E quem Respira Tranquilo Agora É o senhor Vou falar O nome Do papai Senhor Deixa eu olhar Para o rostinho Dos papais Aqui Senhor José Carlos Pai do Cleitão É isso aí Cleitão Mais uma fase Mais uma vitória Agora Hoje No nosso Gerando talentos O Cleitão Que voltou Do nada E já conquistou Mais uma Vaguinha Aí Ficamos Com as nossas Duas moças Lene Scott Adila Nascimento Senhor José Valdir Senhor Isaías Eles Que estão Aqui Para acolher Suas filhas Para abraçá-las Para apoiá-las Aconteça O que Acontecer Duas histórias Diferentes Duas vidas Abençoadas Duas vozes Incríveis Às vezes Um dia bom Às vezes Um dia mal A diferença Dos pontos Não tão Grande Assim A diferença Da pontuação Que a plateia Deu Para as Duas Por exemplo Também Não chega A um décimo Sequer Jesus Eu já Não costumo Gostar De me Despedir De ninguém Me despedir De alguém Na presença Dos pais É ainda pior Devemos lembrar Que tem a questão Da emoção Olha o outro aqui Falando para eu ir logo Cuide sua parte aí Rapaz Que eu cuido da minha Ele tá agoniado Eu entendo Eu entendo Tá agoniado Tá agoniado Bom Atendendo ao pedido Do El Então Eu vou tentar Ir logo Antes disso Eu quero mandar um beijo Para todos os papais Do Brasil Beijo Gente linda Feliz dia dos pais Para todos vocês O que mais eu posso Falar aqui Vai gente Me dá ideia Para eu falar Algumas coisas Até eu conseguir Falar o resultado Tal Cadê Filma Filma as carinhas Manda beijo Para os pais de vocês Manda Manda beijo Para os pais de vocês Manda Filma o pessoal Da produção Cadê Manda beijo Herb Manda beijo Jaque Manda beijo Aí Para o papai chato Da Jaque O senhor Jackson Agora o papai chato Da Herb Senhor Herbert Que enche minha paciência Isso aí Vamos lá Beijos Para todos vocês Chatos da minha vida Tá bom Tá bom Vamos voltar Concentra Raquel Foco Foco Adila Lenin Quem permanece hoje Conosco Nos gerando talentos E passa Para a nossa próxima fase É você Exercitando a fé Deixa eu mudar de câmera Cadê Apareceu eu aí Todo mundo fica Porque é dia dos pais E pronto Acabou Salva as duas A produção se vira A gente dá um jeito Continua Adila Continua Lene Continua Cleitão Continua Natália e Naila Continua eu Continua você aí de casa E a gente se vê No próximo episódio Porque agora Eu tenho que me despedir Bem rápido Antes que alguém Brigue comigo Neste programa Então um beijo No seu coração Fique com Deus E até a próxima Ainda vai ter mais Gerando salvação Semana que vem A gente se encontra Se assim Nosso Deus Nos permitir Feliz dia dos pais De palmas pro Senhor Eu quero ver Sair no chão